Quase todo mundo tem um time do coração, não é mesmo? A pergunta é, se você fosse um jogador de futebol e estivesse jogando contra o seu time do coração, você tiraria o pé pra favorecer o time que você ama? Uma pergunta e tanto. E acredite, jogador, tem atleta que já fez isso. Fala aí, jogador, tudo bem com vocês? Jogador profissional também é apaixonado por algum clube de futebol, não é mesmo? Alguns são até declarados. Outros preferem esconder. Na história do futebol brasileiro, existem alguns casos famosos de atletas que erraram propositalmente pra favorecer seus times de coração. Um caso bem famoso é o pênalti que o Edmundo errou propositalmente em um jogo contra o Vasco no São Januário, quando ele jogava ainda pelo Cruzeiro. Mas desse caso, falaremos em outro vídeo. Quero te contar um caso mais recente hoje, que por coincidência ou não, aconteceu também no Cruzeiro. Trata-se de Rafael Sobbs. Mas antes de continuar esse vídeo, tem gente que tá aqui já tem um tempão e ainda não se inscreveu. Deixa eu te pedir aquele like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Isso ajuda a gente bastante a crescer aqui na plataforma. Apoie o nosso trabalho, jogador. Vamos de vídeo. Rafael Sobbs tem como uma de suas marcas a sinceridade. Nas coletivas de imprensa, dentro do gramado, ele sempre teve esse estilo autêntico, sempre foi ele mesmo. Embora ele fosse um grande ídolo da história colorada, também construiu uma bonita história e uma bonita carreira jogando pelo time Celeste. Tanto é que encerrou sua carreira no final de 2021 com a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro também construiu uma história de 2016 pra cá, vencendo títulos da Copa do Brasil. Inclusive topando voltar ao Clube Celeste pra poder ajudar o Cruzeiro numa das maiores crises de sua história, quando o Cruzeiro enfrentou a Série B por três anos seguidos. E depois que ele encerrou a carreira, acho que o Rafael Sobbs pensou o seguinte. Ah, agora eu vou falar o que eu quero mesmo. E ele deu uma entrevista pro canal do Duda Garbi no início de 2022. E nessa entrevista, no papo descontraído, papo vai, papo vem, Rafael Sobbs acabou sendo polêmico novamente. E a polêmica da vez com ele foi porque ele assumiu que no ano de 2016, o primeiro ano dele no Cruzeiro, ele tirou o pé do Brasileirão pra favorecer, pra ajudar o Internacional. Deixa eu te explicar e contextualizar essa história rapidamente. Os dois times se enfrentavam na 37ª rodada do Brasileirão daquele ano no Beira-Rio. Se o Cruzeiro vencesse, rebaixaria o Inter pela primeira vez na história. Abre aspas pra Rafael Sobbs. Aí a gente jogou no Beira-Rio, tipo, velho, eu não entrei na área, aí teve um escanteio. Aí a gente sente o jogo, né? Pô, nós estamos perto de fazer um gol. Cara, eu bati um escanteio no céu, cara. Eu bati um escanteio assim, ó, a bola viajou muito, muito. Eu não bato daquela maneira. A bola foi na mão do Danilo, sabe? Quando eu bati, foi do lado do nosso banco. Cara, o Mano Menezes me xingava. Ele me xingou um monte, porque eu acho que ele percebeu, né? Nego velho da bola, ele me xingava do jeito... No final, Valdívia acabou fazendo um golaço pro Inter. O Inter venceu por 1x0, mas acabou caindo nesse ano, porque na última rodada não se salvou. É, jogador, tá vendo como é que são as coisas, né? Rafael Sobbs assumiu o mesmo, que tirou o pé pra não rebaixar o Inter naquele ano. O que não adiantou muito, o Inter acabou caindo pela primeira vez na sua história. É bem verdade que aquele era o primeiro ano de Rafael Sobbs com a camisa do Cruzeiro. Ele ainda não havia criado toda aquela identificação entre ele e a torcida que criou-se no final de 2021. Será que se o jogo fosse 2021, Rafael Sobbs teria tirado o pé? E você, jogador, responde aí nos comentários. Você tiraria o pé pra favorecer o seu time do coração? Faria o que o Rafael Sobbs fez ou não? Diz aí e deixa nos comentários pra mim. E se você gostou desse vídeo curtinho, trazendo essa curiosidade, o dia que um jogador de futebol tirou o pé pra favorecer seu time do coração, eu quero que você deixe o seu like e a sua inscrição, porque isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Se esse vídeo for bem, em número de likes, a gente vai fazer um outro contando essa história do Edmundo, que também causou um furdunço no mundo do futebol, tá certo? Até o próximo vídeo, jogador! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho